Música Vamos comer? Vamos? Comidinha? Vem! Vem comer! Vem! Vem Kimi! Vem Mumbo! Vamos comer! Vem pequeno! Vem! Vem pequeno! VemHere! Vem couch! Vem be� Vem ficar compinde. Vem colten! Vem comidalift! Vem beri! não não isso é incrível toda vez que elas vão comer essa novela mexicana uma uma cheira a ração da outra a ração é a mesma e a bombom em vez de comer no prato dela dá uma olhada para o prato da Kimi vai lá dar uma fiscalizada de novo fica parada que nem uma estátua na frente da Kimi e ver de comer a ração dela fica ali ó deita fica esperando a Kimi comer e depois ela ir comer no prato da Kimi é óbvio em vez de comida no prato dela e a obra também ela podia ter comida no prato dela não mas ela tem que incomodar a Kimi então ela vai ela espera aqui me sair para ir no prato da Kimi o prato dela tá cheio agora aqui me quer voltar para o prato dela comer no prato dela e quem tá comendo no prato dela bombom é que difícil né Kimi a novela mexicana continua uma espera pela outra pelo menos para comer elas não brigam né fica só essa novelinha mexicana aí uma olha para a cara da outra uma cheira o prato da outra como elas elas comem a prestação como um pouquinho aí agora em vez da bombom alguma já comeu mas daí a bombom continua ali porque se aqui me come ela tem que comer por último tudo tem que fazer no lugar da Kimi por último não adianta não aqui não podia ter comida ração do prato dela da bombom mas não aqui não quer comer no prato dela mesma a ração é a mesma não tem diferença é isso aqui me desiste de comer ela desiste também é o o o o o o o Tchau, tchau.